Receita Federal já recebeu mais de 7 milhões de declarações do imposto de renda. O prazo termina no dia 30 de abril. Municípios de todo o país já receberam mais de 14 mil máquinas, como retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba. E veja também, Copa do Mundo deve gerar 30 bilhões de reais para o PIB brasileiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Assinado o contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Confins na região metropolitana de Belo Horizonte. Previsão de investimentos chega a 3 bilhões e meio de reais. Também em Minas Gerais, 1.500 alunos se formam pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec cria todas as oportunidades de trabalho para a gente garantir que o Brasil seja competitivo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi assinado hoje o contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Confins em Minas Gerais. A empresa vencedora do leilão vai administrar o aeroporto por 30 anos. Depois disso, a administração volta para o governo federal. Os investimentos chegam a 3 bilhões e meio de reais. Localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, também chamado de Confins, foi leiloado em novembro do ano passado. A previsão de investimentos privados chega a 3 bilhões e meio de reais. Entre os projetos obrigatórios a serem executados pela concessionária, estão a construção de um novo terminal de passageiros com pelo menos 14 pontes de embarque e a abertura de uma segunda pista de pousos e decolagens. Há ainda a previsão de execução pela concessionária de obras de curto prazo, como a reforma dos banheiros, troca das sinalizações e a oferta gratuita de internet sem fio. Então, acredito que vai ter uma padronização bacana e vai ficar muito bom. Vai ser muito bom. O estacionamento aqui, quando nós chegamos aqui, era muito ruim, muito apertado. Então, agora a gente está vendo que o espaço está sendo muito grande. Então, vai ter muita comodidade para as pessoas, tranquilidade. O Aeroporto Internacional de Confins foi concedido à iniciativa privada por 30 anos. Pelos próximos 120 dias, a Infraero continua administrando o aeroporto ao lado da concessionária. Em seguida, as empresas ganhadoras do leilão assumem a administração, mas continuam contando com a ajuda da Infraero por três meses, prorrogáveis por mais três. Depois dessa fase, a concessionária assume a totalidade das operações do aeroporto. Após o período de administração por 30 anos, o controle do aeroporto volta para o governo federal. Atualmente, mais de 10 milhões de passageiros circulam por ano pelo aeroporto de Confins. A expectativa é de que esse número chegue a 43 milhões de pessoas por ano, ao final da concessão. Além do aeroporto de Confins, foram concedidos à iniciativa privada outros cinco aeroportos. O Galeão, no Rio de Janeiro, Juscelino Kubitschek, em Brasília, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e no estado de São Paulo, os aeroportos de Guarulhos e o de Viracopos, em Campinas. A cerimônia de assinatura do contrato de concessão ocorreu nesta segunda-feira, em Confins, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos dar o salto de qualidade que é sonhado pelo povo brasileiro e, sobretudo, por aqueles que têm compromisso em fazer esse país crescer. O aeroporto, ele hoje, é o que no passado foi a ferrovia, foi um porto, uma rodovia. É um centro que incrementa negócios, estimula o crescimento. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o desenvolvimento social, com a inclusão de 42 milhões de brasileiros na classe média, foi mais rápido do que o desenvolvimento de infraestrutura. Nos interessa ter acesso ao que há de melhor na gestão aeroportuária, porque essas pessoas, elas querem cada vez mais, elas querem melhor serviço aeroportuário, elas querem que as suas malas sejam acessadas o mais rapidamente possível, querem um trânsito dentro do aeroporto que seja o mais fluido, o mais suave, o mais rápido. Querem, enfim, um padrão de atendimento da melhor qualidade. E qual é a nossa obrigação como gestores? A nossa obrigação como gestores, governo federal, governos dos estados, prefeituras, é garantir o melhor serviço público possível. Também em Minas Gerais, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.500 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e também entregou equipamentos do PAC-2 a municípios mineiros. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você acompanha todos os detalhes. A Receita Federal já recebeu mais de 7,3 milhões de declarações do Imposto de Renda. O prazo para enviar o documento termina no dia 30 de abril. Hoje, foi divulgado o calendário de restituições do Imposto de Renda. A restituição do imposto será feita em sete lotes, no período de junho a dezembro deste ano. O primeiro lote de restituição sai no dia 16 de junho, o segundo em 15 de julho. Já o terceiro lote estará disponível no dia 15 de agosto. O quarto lote sai no dia 15 de setembro, e o quinto em 15 de outubro. O sexto lote de restituições estará disponível em 17 de novembro. O sétimo e último lote sai no dia 15 de dezembro. Para saber quando você terá restituição, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. Faltam apenas 66 dias para a Copa do Mundo. E hoje, o Ministério do Turismo divulgou estimativas sobre o impacto que o mundial deve gerar na economia brasileira. O repórter Paulo La Sálvia conversou com o ministro do Turismo. O Ministério do Turismo divulgou um estudo que revela que a Copa das Confederações no ano passado movimentou mais de 20 bilhões e meio de reais no país. Sobre este assunto, eu converso com o ministro do Turismo, Vinícius Lages. Ministro, como o governo viu esse estudo que foi divulgado em relação à Copa das Confederações? Bom, de forma muito positiva, porque ele comprova algumas hipóteses que nós teríamos de que os investimentos que foram feitos, ele daria um retorno econômico ao país. Então, só para você ter uma ideia, agregamos cerca de 20,7 bilhões de reais à economia, enquanto que a Copa do Mundo na África do Sul teve um valor de aproximadamente 22 bilhões de reais. Então, em uma Copa que teve o menor tempo, o menor número de cidades, a gente imagina que nessa Copa, já agora de junho em julho, vamos ter pelo menos três vezes esse montante de valor agregado à economia brasileira. Quais são os outros dados que o estudo revela que o senhor destacaria? Olha, o número de empregos é importante. Ainda que sazonais alguns, mas 303 mil empregos gerados numa Copa da Dimensões, da Copa das Confederações, é muito positivo. O outro, o gasto médio do turista, que nos visitou internacional, em cerca de 4.500, nós estamos estimando agora que com o perfil de turista que vem para essa Copa do Mundo, vamos ter em torno de 5.500 reais médio gasto por turista internacional e o número de cidades visitadas. Também isso é muito importante, para mostrar que a Copa também beneficia o entorno e outras cidades. 137 cidades brasileiras foram visitadas durante o período da Copa das Confederações pelos turistas internacionais que aqui visitaram. E também tem investimentos que vão ficar para a população brasileira. Sem dúvida. Os equipamentos e a infraestrutura de mobilidade, os equipamentos, eles já estão servindo para essa Copa neste momento. Mas também vão servir como infraestrutura especializada ou não especializada para eventos. O Brasil hoje ocupa a sétima posição enquanto destino de eventos internacionais. Então, essa infraestrutura efetivamente qualificada, as empresas qualificadas, mão de obra qualificada, segue o ritmo da economia se preparando para o futuro. Muito obrigado pela entrevista, ministro, pela participação aqui na TVNBR. Eu conversei com o ministro do Turismo, Vinícius Lages, para a TVNBR, a TV do Governo Federal. Um acordo para a atuação das Forças Armadas na pacificação do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, foi formalizado nesse fim de semana. Pelo acordo, as Forças Armadas devem participar, com ações como patrulhamento ostensivo, revista e prisão em flagrante, no processo de pacificação do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Desde o último sábado, 2.500 homens da Marinha e do Exército, apoiados por 200 policiais militares, estão nas 15 comunidades da Maré, onde moram 130 mil pessoas. O documento foi assinado pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, e pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesal. É para nós uma grande satisfação. Temos a noção de que é uma missão muito importante a ser cumprida. É uma missão de apoio temporária, e como naturalmente devem ser as participações das Forças Armadas em questões de segurança pública, mas que será desempenhada com todo o empenho, com toda a dedicação, como já ocorreu no passado. As tropas devem permanecer no local até o dia 31 de julho, quando devem ser instaladas unidades de polícia pacificadora, as chamadas UPPs. Além disso, será instalada uma delegacia de polícia judiciária para garantir que qualquer tipo de ilícito praticado por militares seja investigado. Até quarta-feira, uma portaria interministerial vai ser assinada para orientar as ações dos governos federal e estaduais no combate à ação de grupos criminosos em conjuntos habitacionais populares. Um grupo de trabalho vai ser formado para atuar também em residenciais do Minha Casa Minha Vida. A meta é evitar fraudes e proteger os moradores. Para denunciar qualquer irregularidade ou ação de algum grupo criminoso, o beneficiário do programa pode ligar para o telefone 0800 721 6268. A ligação é de graça. E o programa Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho da casa própria de mais de 6 milhões de pessoas. Desde 2009, foram entregues 1 milhão e 600 mil unidades habitacionais por todo o país. A mobília das casas já está garantida por meio do cartão Minha Casa Melhor. Agora, a meta é oferecer qualidade de vida, como, por exemplo, creches, parques e escolas pertinho de casa. O residencial Paranoá Parque, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, é o novo endereço da família de Josiel. Ele foi um dos contemplados pelo programa Minha Casa Minha Vida no Distrito Federal e, depois de 16 anos de aluguel, vai pagar uma prestação de R$ 70,00 por mês pelo imóvel. Estou muito feliz pelo seguinte, porque quem vive de aluguel, você vive sempre sufocado, né? Você paga um mês, está devendo outro, né? Hoje aqui eu vou poder dar uma vida melhor para os meus filhos. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida entregou 1 milhão e 600 mil unidades habitacionais, como essa aqui da família de Josiel. Segundo o Ministério das Cidades, 6 milhões de pessoas foram beneficiadas. Com os empreendimentos prontos, a meta agora é oferecer equipamentos públicos que atendam as necessidades dos moradores dentro dos condomínios. Teria que ter uma creche, né? E um parquinho, porque aqui tem muita criança, né? E para a gente poder também estar seguro, poder sair e saber que a criança está aqui próximo de casa, né? E você acha que deveria ter o que mais para vocês se divertirem? Brinquedos. Por enquanto, as crianças brincam entre os prédios, mas o residencial, que depois de pronto vai ter 6.240 apartamentos, deve contar com infraestrutura de lazer, segurança e educação. O governo tem tido uma preocupação muito grande com a qualidade dos projetos e passou, então, nessa segunda etapa, a ser possível fazer com recursos do programa equipamentos de saúde, de educação, creche, equipamentos de assistência também. Hoje, em Belo Horizonte, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.500 alunos que fizeram cursos profissionalizantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Eusito Gonçalves trabalhou por mais de 20 anos em um banco como garçom. O mineiro de 46 anos foi demitido e viu na situação difícil uma oportunidade de buscar uma nova carreira. Fez um curso de pintor de imóveis no Senai por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Todos aqueles, às vezes, que estão em situação de desemprego, não tem questão de pagar um curso, às vezes não tem questão de fazer um lanche, não tem questão de pagar uma passagem. Então, está em uma situação crítica, né? Então, um curso desse, ele beneficia não só a minha, mas como demais pessoas, né? Com a oferta de cursos técnicos gratuitos, o Pronatec aumenta as chances de os alunos entrarem para o mercado formal. Depois de dois anos fazendo bicos, o seu Eusito teve finalmente a carteira de trabalho assinada. Para mim, abriu uma porta que é mais um caminho de trabalho que eu adquiri. E adquiri esse curso pela Pronatec no Senai, que foi uma experiência fornidável, né? E hoje, eu acho que me considero um profissional incompetente, a nível Senai, a nível Pronatec, para competir com as demais pessoas aí afora. Eusito vai trabalhar em uma grande construtora e a assinatura do contrato de trabalho aconteceu em Belo Horizonte durante a formatura de 1.500 alunos do Pronatec. A cerimônia teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. Mais de 6 milhões de brasileiros já foram beneficiados pelo programa. Até o final de 2014, o governo federal vai ter investido mais de 14 bilhões de reais na iniciativa. Nós vamos ter 8 milhões de matrículas até o final de 2014. Já temos 6,2 milhões de matrículas em 3.800 municípios. Então, é um esforço que nós estamos fazendo envolvendo as universidades federais, os institutos federais, as escolas estaduais, o ensino técnico, o sistema S. O Pronatec cria todas as oportunidades de trabalho para a gente garantir que o Brasil seja competitivo, que o Brasil seja produtivo mais que os outros. Por isso, tem de apostar num país de técnicos, num país com capacitação técnica. Tem de ter universitários, cientistas, pesquisadores. Mas tem de ter gente bem formada. É, e a presidenta Dilma Rousseff também fez hoje à tarde entrega de máquinas para pequenos municípios de Minas Gerais. Os novos equipamentos deverão melhorar as estradas, auxiliando o desenvolvimento de todo o Estado. A entrega das máquinas faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2. 151 municípios mineiros receberam o maquinário nesta segunda-feira. As retroescavadeiras e os caminhões caçamba fazem parte de um kit que conta ainda com motoniveladoras. As máquinas são usadas para a melhoria de estradas vicinais, que são estradas que ajudam a escoar a produção das regiões rurais do país. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, destacou que a entrega das máquinas em Minas Gerais inclui os pequenos municípios que estão em situação de emergência devido à seca. É que com esta entrega dessas pás carregadeiras, nós estaremos contemplando integralmente todos os 134 municípios da região norte de Minas Gerais, que formam a região da Sudene e foram municípios que decretaram o estado de emergência por conta da seca. Ou seja, a partir de hoje, todos os municípios do norte de Minas Gerais, da região da Sudene, receberam as cinco máquinas previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2 e têm melhores condições para atender a sua população. O prefeito de Januária, município a cerca de 600 quilômetros de Belo Horizonte, explica que o kit de máquinas vai ajudar a melhorar a qualidade de vida da população da cidade. Primeiro que o município de Januária é um dos maiores municípios em extensão territorial de Minas Gerais. Nós temos 6.600 quilômetros quadrados de área. E as nossas máquinas, até então nós tínhamos máquinas antigas, com mais de 20 anos. Agora não, recebemos todos os kits. Essa é a última máquina do kit do PAC-2. Então nós hoje temos condição de atender as comunidades rurais com máquinas novas e condições de fazer as estradas com mais rapidez. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que as estradas vicinais também possuem outras importantes finalidades para o desenvolvimento do Brasil. Toda a produção da agricultura brasileira, o pequeno agricultor ao agricultor médio e muitas vezes até a um grande, mas sobretudo os pequenos e os médios agricultores, o agricultor familiar, a produção dele só pode ser escoada se passar por essas estradas. Então, se essas estradas não estão em condições, a produção não passa, ou se passa, passa com custo, passa não tão rápido como deveria passar e muitas vezes até não consegue passar. E a entrega de máquinas em todo o país também foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Cada município com até 50 mil habitantes vai receber uma retroescavadeira, uma moto niveladora e um caminhão caçamba. Nós estamos investindo mais de 5 bilhões de reais para comprar todas as 18.073 máquinas. Esse investimento é muito bom para os municípios, mas é também muito bom para a economia do país, porque só compramos máquinas produzidas aqui no Brasil. Com isso, estimulamos a produção nacional e garantimos o emprego e a renda também para o trabalhador das cidades. Nós precisamos de boas estradas vicinais para transportar os alimentos até a mesa dos brasileiros e também para evitar perdas da própria produção agrícola. Eu queria fazer um convite à população. Acompanhem o uso das máquinas doadas à Prefeitura. Elas devem ser usadas em benefício de todas as pessoas, de toda a população do município. Começaram hoje as inscrições para vagas do SISUTEC que não foram preenchidas nas duas primeiras chamadas. Os interessados em concorrer às vagas para cursos técnicos de graça podem se inscrever até o dia 13 de abril na página do SISUTEC na internet. Nesta fase, é exigida apenas a conclusão do ensino médio, não sendo mais pré-requisito ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2013. E foi lançada hoje a campanha anual Abril Indígena. O objetivo é divulgar e valorizar a cultura dos índios, além de proteger os direitos dessa população. A campanha está sendo lançada no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Tchau, tchau.